Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, para quem ainda não me conhece, meu nome é Valdeci E você é sempre muito bem-vindo aqui ao canal CF Criadores de Canários do Brasil No vídeo de hoje é mais para mostrar para vocês um pouquinho do meu dia a dia aqui no Canaril, tá? Eu tocando ali a bandeja, fazendo alguns maneiros e claro, com algumas dicas, beleza? Mas antes de iniciar o vídeo, eu não posso deixar aqui de agradecer a todos vocês que é parceiro aqui do canal Compartilha, comenta, deixa o like, meu muito obrigado! E você que é novo por aqui, eu quero convidar você a se inscrever, vem fazer parte aqui conosco, tá? Clique também no sininho, assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui para o canal, você vai ser notificado, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, beleza? Pessoal, já iniciando o vídeo, eu só vou virar a câmera aqui para ficar melhor Olá pessoal, então vamos lá então, pessoal? Vamos lá então Pessoal, ó, uma coisa que eu vou falar para vocês Uma coisa que você nunca deve fazer, pessoal É que eu já vi, pessoal, a gente reaproveitando as sementes que caem no fundo do grau Realmente caem muitas sementes, mas pessoal, não é de maneira nenhuma indicado o reaproveitamento de sementes, beleza? O que eu faço aqui no meu canal, viu? É que eu cato essas sementes e eu coloco lá fora Porque daí os pássaros, eles, canário, pardal, eles comem, né? E já que o meu canal aí vai fechado, não tem problema de eu atrair esses pássaros silvestres Esses pássaros que são lindos também, né? Que eu gosto muito, né? Porque não vai ter contato com meus pássaros aqui, então, beleza? Então eu não tenho problema nenhum, eu cato essas sementes aqui, vem de jogar no lixo Eu pego e jogo lá na horta onde os pássaros silvestres vêm comer, beleza? Outra coisa também que eu não faço, pessoal, isso eu manejo meu, tá? Farinhada, eu costumo colocar pouco que dá para eles comer E também na troca, eu falo assim, que não sei que nem agora eu troquei, vou trocar, né? Toda semana eu troco Eu não reaproveito, pessoal Eu não reaproveito, por quê, pessoal? O problema de estar reaproveitando o farinhado é que ela fica muito tempo exposta, aberta Vem, junta muito pó, pode ser comida de ácaro, tá? E outra coisa, o canário bebe água lá, com o bico molhado, vem comer farinhado aqui Acabam me descendo, isso eu falo em pequenas proporções Mas que pode gerar, pessoal, na farinhada, aí desenvolvimento de fungo, bactéria Então eu não reaproveito a farinhada, tá? Beleza? Só uma dica aí para vocês Então vamos lá, então, rapidinho Vou mostrar para vocês aqui Aqui eu estou com um novo casal, né? Você vai ver como que é rapidinho Eu vou trocar todas as bandejas Vou trocar as grades, já estou com as grades limpas ali, né? E também, pessoal, eu vou estar alimentando Vocês vão ver que é muito rápido Bem rapidinho Vamos lá Pessoal Outra coisa, pessoal Por isso que cada um tem seu manejo Como as minhas gaiolas aqui é tudo das gaiolas da Gaiopar Né? Então elas são muito É... É... Muito longe A diferença da grade com o papel do fundo Então eu uso essa revista, né? Por quê? Porque o pássaro, ele não tem contato nenhum com o fundo da gaiola Da chocadeira, tá? Em gaiolas que o pássaro tem, ele consegue alcançar ali o fundo da gaiola Né? É... Acaba até cortando ali papel para fazer o ninho Não é indicado você colocar essas revistas Porque ela tem uma tinta muito forte E em contato com o bico ali da ave Pode causar... Pode causar alguma enfermidade Tá bom? Então, gaiolas como a minha aqui Que é da Gaiopar Elas são bem compridas Eu acho que tem que ser uns... Uns 3 centímetros 3 a 4 centímetros, né? Entretanto assim O pássaro não tem contato com o fundo da gaiola Isso é uma... Uma característica muito importante das gaiolas Gaiopar, tá? Fazendo propaganda aqui Mas não tô vendo nada não É que é bom mesmo, tá? Então, vamos lá então Começando então, pessoal Quer dizer como que é bom Né? Que é rápido, né? É... Eu já vou trocar aqui Deixa eu pegar aqui Pessoal, seguindo a dica do Fábio lá Eu comprei também essas grades reserva Então, cada gaiola dessa minha Tem uma grade reserva Que eu deixo limpinha, lavada Desinfetada, tá? Eu deixo de molho Que eu lavo, né? E pra mim trocar nessa ocasião, tá? Eu vou deixar aqui do ladinho Em pé E vamos que vamos, tá? Vamos lá então Primeiro que eu começo aqui, pessoal Já é fazendo o quê? A alimentação Então, a sua alinhada aqui, ó Eu não vou trocar, tá? É... Tem gente que pode peneirar, né? Então, vamos supor aqui, ó É... Pode peneirar, né? Tem gente que usa Cada um faz aquilo que achar melhor Eu, particularmente Quando eu coloco aí Fico uma semana aqui Eu não acho necessário Eu tá... É... É... Reaproveitando essa... Essa farinhada Fica muito bom Os pássaros comem bem E... E... Ó pra vocês verem, pessoal Você joga a farinhada Não fica resíduo nenhum no potinho Olha pra vocês verem Que coisa chique Que é esses potes Daí já te põe É redondinho, ó Não fica nada Né? Então, é muito higiênico Muito prático, né? Aí eu já venho aqui, ó Deixa eu põe aqui E hoje eu vou estar dando Com meus pássaros aqui Que eu só vou mostrar pra vocês A farinhada Vou estar trocando Vou estar dando Almeirão lavado Aqui colhido na minha horta E também, pessoal Os canais que estão com os filhotes A famosa polenta aí Que tem ovo Né? Tem... Tem... É... Probióticos Né? Aqui Então, vamos lá Tá? Pessoal, o segredo É você nunca colocar Muita farinhada Entendeu? Coloca pouco Que vai dar Vem a semana Pra você não desperdiçar Tá? Então, aqui, ó Ó Eu não coloco muito Tá vendo? Eu coloco essa quantidade Que eu sei Precisa Eu vou colocar mais Tá bom? Mistura de semente Tá bom? Aqui não está com filhotes Eu vou tirar o potinho Pra me lavar Aí, pessoal Aqui eu já troco a grade Ó A grade tá suja Eu coloco aqui Do ladinho Que eu já coloco De molho Né? E já entro com a grade Nova, limpa Né? Tá vendo? Ó Faz o cabão dentro Que eu só puxo Ó Lembrando, pessoal Que os canais Que estão reproduzindo Eu costumo colocar Duas folhas Que é pra absorver Bem mesmo As pés do pássaro Tá? Eu costumo colocar Duas folhas Nessa aqui Né? Por quê? Quanto mais absorver Melhor, viu? Se você puder Colocar jornal O jornal absorve ainda Melhor Opa Pessoal Essa garota Tá pronto Pra vocês verem Como é que é rápido Né? Aqui a canada Tá chocando Né? Ó Falinhada Ó Eu não vou Reaproveitar Ó E eu coloco Essa falinhada É a falinhada Angercal Né? Uma canada Muito boa Que eu uso Faz tempo Já, né? Beleza? Pessoal Ó Ó Troca a grave Rapidinho A gente já coloca Outra limpa Então Esse é um manejo Muito legal E eu aprendi lá Com o Fábio Né? Do Criador do Universo Cara Gente boa demais Eu não sabia Isso aí A canada É assim Pessoal Ninguém é mais Do que ninguém E a gente Tá sempre Aprendendo Né? Beleza? Aí pessoal Já vou Já ficou Duas limpinhas Já entra O palmeirão Aqui ó Só que o palmeirão Eu vou deixar Pra eu colocar Depois Como eu coloco A minha mão Aí eu vou Lavar a mão Certinho Pra eu poder Colocar Tá? Porque às vezes Você pega Aqui na bodeja Parece que tem Contrado com as fezes Vai pegar No alimentão Deixa pra você Pegar o alimento Depois, tá? Viu que como é rápido? Então é dois palitos Né? Ó Troquei a farinhada Ó Ó Ah Se você desperdi Essa carinhada Não Não Porque eu já Coloco pouco Né? Eu não 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 encho Eu não encho muito Né? Eu acho que Ó Não é necessário Você encher muito Ó Desse tanto Isso já tá bom Entendeu? Você viu que acabou? Vai lá Põe mais Né? Aqui Eu vou tirar aqui Isso também Tá bem legal Vou tirar Pra lá Vá aqui O potinho Ó Pra você vir Tira A glade Já leva Lá Já coloca Lá Você já coloca Outro limpinho Pássaro Agladesce Beleza? Um grande abraço A todos vocês Que me acompanham No canal Né? Semana Eu fui pescar Fiz um vídeo Pessoal Sempre comentando Lá Né? Fiz a luna Marizinha Não é aquela Pescaria Né? Não é aquela Pescaria Né? Teres Mas A gente já se diverte Já se interte Né? Viu pessoal? Eu ia rapidinho Pra ter nove casais Que eu tenho Tá? Vou mostrar pra vocês Aqui O meu manejo Pessoal Esse casal Aqui Eu coloquei Aquelas Pedalos de mangueira Uns bicos Pra tapar os bicos E eu tô dando Iodo na água Tá? Tô dando Quanto lindo Quanto lindo Iodo Pra que que é O iodo Pra firmar Troca de pena O casal Começou a trocar Pena Bem na época De reprodução E o Tintura de iodo Tintura de iodo Não Falei errado O iodo O canto lindo Do iodo Se coloca na água O tratamento é meio longinho Sabe? Pode dar resultado Mesmo uns 20 dias Só que o canar Afirma Troca de pena Beleza? Então vamos lá Então aqui Eu já troquei a ração Vou trocar a bandeja Pra você ver Que é muito rápido Ó Isso aqui É isso aqui Né? Ele troca a bandeja E uma coisa Que é muito legal Vai ficando Muito limpinho Né? Nada mais ver Você vê Tão os pastros Que você gosta Então Tudo limpinho Né? Ele já troca a bandeja Aqui também Ó É muito rápido Então ó Né? Lembrando Pessoal Uma coisa Bem legal Eu vou falar Pra vocês Tá? Se eu Vamos supor Que eu tenho Algum pastro Que eu vejo Que ele tá Meio cristão Eu já começo A analisar As férias Nesse pastro Aí no caso Pessoal Eu uso Esse papel Aqui ó Tá? Que é aquele papel Ali Que ele roube Né? Pessoal Aí ó Mais um casal Pronto Aqui tá Bastante filhote Tá vendo? Aqui eu já Vou dar A polenta Porque eu não tenho Eu não pego Com a mão Né? A polenta Eu vou pegar No lugar Né? Ó A gente sempre tem Que lavar Na verdade Pessoal Essas 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 peças De... Peças Aqui pessoal Também Ela injete Pó Isso é uma maravilha Pessoal Não sai fora Do lugar Fácil de limpar É muito bom Então Ó Pega com o garfo Ó Limpinho Sequinho Ó E vou mudar Para o bicho Ó Aqui tá Com o filhote Sempre pessoal Cuidado Você vai colocar No lugar Onde o caço Não vai Defeitar Em cima Tá? Uma das Grandes Contaminações Que tem Através Da Das Fezes Do próprio Passo Sabe Então Tem que Ter Cuidado Você Põe No cantinho Né? Opa É aí Que eu não Troquei a grada Colocando os pés Os pés Pela mão Não troquei Da grada Errei Agora sim A grada Limpinha Comida Farinhada Vou colocar Tudo novo Pessoal É tudo No canário É tudo Viu? Tudo Pessoal É o Mano Glândia Laça Aqui Os meus amigos Há muito tempo Que eu conheço Meus amigos Carlos Do canário Pino Int É um grande amigo Meu Ele que é palestrante Também Faz umas palestras No domingo Lá no nosso grupo Né? Essas palestras São muito boas Né? Também quero mandar Um abraço Um abraço Um abraço aí pessoal Para o Júlio Do canario Canario É o armazém No salão Né? E todo o pessoal do grupo Lá para se esquecer De alguém Me perdoe Tá? Mandar um abraço Também para o meu amigo Paulo Né? Paulo do canario Mato Seco Gente boa demais Então está lembrado aí Tá? Pessoal Então Mandar um abraço Para o rapaz Sinto em peito Para ele Lembrei Acho que é Rosemilton Canario Juazeiro É isso? Um abraço Rosemilton Tudo de bom Um abraço Também Agora deixa eu lembrar Aqui pessoal O Luiz Repórter A gente Moura demais Esse aí pessoal São os grandes amigos Da canaria Cultura Tá bom? Pessoal Então eu vou trocar Aqui agora Vou pegar aqui O comedor Um pouquinho Aqui quando eu vou lavar Trocando a grade Muito rápido de trocar Pessoal A gente troca rapidinho Né? Ó Hoje a barra Ela sempre nos acompanha Né? Ela só sempre está conosco Aí, né? Né? Então é muito bom mesmo Esse casal aqui O canário está chocando O canário Ele não tomava No bebê automático Você não aprendeu Tá? Então eu coloco água Para eles também Deixa eu dar uma limpada Nisso aqui Deixa eu colocar aqui Com meus glóster Deus abençoe Eu estou doido Para tirar o filhote deles Pessoal Eu não estou trocando A semente do extensor Aqui Porque está Para chegar Minha semente Então eu não vou nem trocar Peneirei elas ontem Pessoal Eu estou aquele 3 Aqui Vou dar um alimento Aqui A farinhada É da Angercal Eu uso a farinhada Vian Que não tem muito Pessoal Deixa eu tirar aqui Olha como suja a grávida Tá vendo? Olha Tem que ser trocada Pelo menos Uma vez por semana Viu? Vamos lá Do lado também Então pessoal É A suja Depois que eu uso a mão Sabe Como eu falei Tem que estar com a mão Bem lavadinha E se você contaminar O canal Eu estou Rápido Olha o bichão Que canta Aqui também Pessoal Pessoal Eu confesso Para vocês Que antigamente Eu até Eu reutilizava Essa sarinhada Sabe Que sobrava Assim Peneirava Mas olha pessoal Eu hoje em dia Não vejo Como eu falei Não vejo mais Necessidade Também E os riscos São grandes Então A farinhada Também tem que estar Sempre bem tapadinha Aqui pessoal Sempre bem armazenada Para não pegar umidade Porque a farinhada A farinhada A pessoa Que fica aberta Vocês devem concordar Comigo Que ela pega Umidade do ar Ainda mais Estava meio chuvoso Aqui Então Olha o que dizer Como que suja Deu proveito Canaril É tudo limpinho Mas não é sempre Então pessoal Quem canaril Sobe Sujeira Suja Você limpa A gente Daqui a pouquinho Para tirar Semente No chão Mas A gente Que ama Esses Seres Aqui Esses Passarinhos Tão maravilhosos A gente Não mede esforço Olha aí Tudo limpinho Está vendo A farinhada Colocada A água Pessoal Que é automático A maioria De pessoas Sabe Aqui pessoal Não tem filhota Eu tenho quase nada Só que eles Estão comendo bem Eu não sei Por que Pessoal Tem Uns canaril Que come mais A farinhada Para o outro Colocar aqui Aqui pessoal Nós estamos Com filhota Aqui Vou mostrar Para vocês Vê Filhota Aqui Eu vou estar Colocando a polenta Aqui também Então eu Deixo para lavar E pego uma outra Vasilha Já limpo e seco Que eu guardo Virado para baixo Para poder secar E no lugar Onde não pega Né Não vai ele pegar É Não vai Opa 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 Cai tudo aqui Então pessoal Aqui ó Para o filhote Está vendo Eu coloco Dois Dois potinhos De polenta Que é Um para os pais Né E um para os filhote Vou dar uma lavadinha Nesse aqui Porque esse aqui Está meio sumo Esse aqui Não está deslavado Não Ai ai Colocar aqui Para o filhote Também Vamos dar molinha Né Não está trocando A grava Pessoal Sempre que tem filhote Na gaiola Quando você tirar a glade Tira com cuidado Pessoal Você pode estar Quebrando a perna De um passarinho Entendeu Então Ó pessoal Praticamente terminei Nove gaiola aqui Limpei rapidinho Parei para conversar Com vocês ainda Para explicar Os detalhes Né As gaiolas Andi-arcal Que é Gaiola Para o par É muito boa Né Pessoal Que já gostou Do vídeo Vai deixando Um like Né A gente faz Vídeo Não cobra Nada Então O que vocês podem Dar de retorno Para a gente É o like Né Beleza Pessoal Então Aqui Amor Um gaiola Rapidinho Já limpei Tudo organizadinho Comida Tratado Trocado Né Beleza Espero que vocês tenham gostado Do vídeo É um vídeo É um vídeo rapidão Né Agora eu vou aqui para as voadeiras Para os carros Do lugar Porque o canário Encanto Entendeu Pode abraço Para vocês Obrigado por tudo E até o próximo vídeo Que Deus quiser Em nome de Jesus Até o próximo vídeo Pessoal Já tratei aqui Já tratei Dos canários Né Lavei minha mão aqui E agora Vou dar o meão Para os canários Tá Pessoal Antes que eu me esqueça Deixa eu mandar um abraço Para o meu amigo Rodrigo E canários Um cara Bem legal Para caramba Um cara Bem humilde E lhe ajuda Bastante gente O cara Que é parceiro Beleza Um grande abraço Para vocês Viu meu amigo Deus abençoe Você sente aí Tá Eu só meu alberão Né Ó Escolhido aqui em casa Mesmo Lavadinho Então Coloca uma folhinha Ficada assim Ó Uma unadinha Na outra A gente sempre prende De um modo Que não caia Sabe Você dobra assim Ó Fica O fundo da gaiola Pessoal Aí vai virar Olha É Trosmi Emissor de doença Porque os passos Vão defecar em cima Então você Dobla no meio Assim Passa pela gaiola Ele Quebra ele assim Ó Ele não vai cair Entendeu Você cair Ele quebra Aqui ó Ó Quebrou Você põe aqui ó Ó Ele come Come e não tira Ele Aqui tá com filhote Vou colocar uma folha a mais O mesmo Você tem que comer Pra crescer E Minha mãe já tá chocando Ele Eles estão aqui Mas não tá atrapalhando Nada não Pessoal E também não tá Filhando pena dele Não Tá Os pais aceitam Bem Então Por isso que eu não Coloquei a divisão Eu tô aguardando Pessoal De novo Aqui pra fazer A ovoscopia Né Esse casal De gloster Aqui Pra mim Ver se tá galado Ou não Porque três vezes Não estava galado Mas eu não desanimo Faço Né E estamos tentando Aí Tirar filhote Desse canário Beleza Pessoal Vou colocar aqui Pro filhote Beleza Vou virar aqui Pra vocês acompanhar Como que tá os filhotes Tá Tá tudo grandão Vou virar aqui A câmera Pra vocês verem Tá Aí estão Comendo aí Polenta E também Os almeirão Né São canários Da mesma idade Por isso não há problema Né Eles tá aí junto Pessoal É Falar em voadeiro Filhotes Lembrei do meu amigo Fábio Do canario É Do universo Dos canários Um cara legal pra caramba E ele fez um vídeo Sobre creche Né Dos filhotes Dando a dica lá De não colocar filhotes Com diferença de idade Muito grande Né Pra não ter briga Não acabar concorrendo Com alimentação Forte abraço Pra vocês Fábio Tudo de bom Viu Olha Colocar alimentação Tem que colocar bastante Pra eles não brigarem Esses bichos É fogo Eles brigam por tudo Olha a cor desse canário Aí Já nasceu dessa cor Imagina Ele trocar a pena Vai ficar vermelho Puro Deixa eu pegar o celular Na mão aqui Só que eu quero mostrar Pra vocês Meus filhotes Olha a cor desse canário Que lindo Pena que no vídeo Não fica igual essa Fica mais claro São os canários verdes Estão começando A trocar a pena É isso aí Pessoal Vou encerrando o vídeo Com essas imagens Aí E aí Se inscreva no canal.